Música Assalamualaikum Welcome to Royal Cuisine आज हमारे किचन बे बन रहा है चिकन चौमन इसको बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए एक कप बारी कटी हुई गाजर एक कप बारी कटी हुई शिमला मिट्च एक कप बारी कटी हुई बंगो भी आदा कप हरी प्याज 1-4 तीस्पून नमक 1-2 तीस्पून स्पेद मिच 1-2 तीस्पून काली मिच 1 तीस्पून चौप लेसन 2 बारी कटी हुई हरी मिच 2 तेबल स्पून ओस्टर सॉस 2 तेबल स्पून सोय सॉस 1 तेबल स्पून कौन फ्लॉर एक अंडे की सपेदी 250 gram boiled spaghetti 400 gram chicken boneless strips 1 half cup chicken 4 tablespoon 1 tablespoon oil Agora vamos fazer isso 1 bowl 1 chikin 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 vermelha 30 minutos na man painted na manito anthem é estar no usa da bagunça em meio flame em a gente em uma hora de agarrar o chica eu tenho que a gente que está com a cara de isso me da lei é a 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